Fumando Quando a gente se encontra Conosco mesmo outra vez Fumando A gente se encontra Conosco mesmo outra vez Ninguém sabe Quanto com Um cigarro português Ninguém sabe Quanto com Um cigarro português Quem nunca foi imigrante Pelo seu Mal sabe Quanto é bastante O que um cigarro nos diz Mas sabe Quanto é bastante O que um cigarro nos diz É no filtro da lembrança Luma aceso da saudade É no filtro Da lembrança Luma aceso da saudade Que um homem Feito Criança Fuma A própria Mucidade Que um homem Feito Criança Fuma A própria Mucidade Mucidade E fumando A gente se encontra Consigo próprio Outra vez Ninguém sabe Quanto com Um cigarro português Um cigarro português Ninguém sabe Quanto com Um cigarro português Ninguém sabe Quanto com Cuanto com Um cigarro português